A Paz do Senhor Jesus Para todos os amigos e alunos da classe Maranata Mais uma vez estamos aqui para aprendermos a palavra de Deus Sejam bem-vindos e vamos a nossa lição de número 11 Que tem por título Jesus o Bom Pastor Mas antes vamos fazer uma oração Senhor Deus e Pai, graças nós te damos por mais esta aula Pela oportunidade e o fôlego de vida que o Senhor nos dá De estarmos aqui para te adorar e aprender mais sobre a tua palavra Abençoa aqueles que não fazem parte da Escola Unical Para que possam ter o desejo de ingressar e aprender mais sobre ti Jesus É o que nós te pedimos e te agradecemos Em nome de Jesus, amém A lição de hoje, ela encontra-se no livro de... no Evangelho de Jesus Cristo Segundo escreveu Mateus No capítulo 18, nos versículos 10 ao 14 Se você tiver a revistinha aí Acompanhe comigo, tá bom? Lição número 11 A Bíblia diz Diz o seguinte Eu sou o Bom Pastor E o Bom Pastor dá a vida pelas ovelhas Está no Evangelho também de Jesus Cristo Segundo escreveu João No capítulo 10, versículo 11 Os objetivos dessa nossa lição são Aprender que Jesus é o Bom Pastor Saber que o Bom Pastor é seu amigo e o ama E enfatizar que devemos obedecer a voz do Bom Pastor Vamos para o tópico 1 Que tem por título O Bom Pastor Cuida das Ovelhas As ovelhas eram mansas e não sabiam cuidar-se sozinhas Por isso, a principal ocupação do pastor Ela era velar pelas ovelhas Encontrar águas e boas pastagens Dependiam da orientação do pastor às ovelhas Quando eram atacadas por um animal O rebanho não sabia se defender Então o pastor deveria acompanhá-las sempre Se alguma se perdesse O pastor saía à sua procura À noite, o pastor observava se as suas ovelhas estavam bem protegidas Carinhoso e cuidadoso Eram os adjetivos de um pastor de ovelhas O trabalho do pastor de ovelhas era muito difícil Pois lutava contra várias dificuldades Imagine enfrentar leões, lobos, ursos, panteras e ladrões Para proteger uma ovelha Coragem e bom ânimo deveriam nortear a vida desse pastor Este precisava também cuidar das ovelhas doentes Das feridas, das que estavam grávidas E dos cordeirinhos recém-nascidos Animaizinhos indefesos Que precisavam de toda atenção E de maior proximidade do pastor O principal instrumento do pastor Para realizar o seu trabalho Era o cajado Isto é, um tipo de bastão Com cerca de dois metros de comprimento Que possuía uma curva na extremidade O cajado poderia ser usado como arma Mas, na maioria das vezes, servia de auxílio ao pastor Na sua peregrinação pelos terrenos montanhosos E na condução das suas ovelhas De noite, o pastor recolhia o rebanho Num lugar seguro Chamado Redil E os regiava E os vigiava concentradamente O Redil era uma pequena caverna Onde um muro de pedras Era construído na sua frente Formando um cercado Deixando uma pequena abertura Nesse muro Este era construído com pedras Encontradas no local E espinhos eram colocados No topo do muro Quando as ovelhas Entravam O pastor se deitava na cobertura Assumindo o papel de porta Era uma vida difícil O pastor sofria com a sede O frio E a falta de sono Ok? Então nós aprendemos que Como Jesus As ovelhas precisavam De um bom pastor E quem são as ovelhas Aqui no caso Trazendo para nós 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 seres humanos Filhos de Deus Somos comparados com as ovelhas E o nosso bom pastor Que é Jesus Ele cuida de nós Como está ilustrado aqui No nosso topo Tá? Então ele Dá a vida por nós Ele se entrega Dia e noite Por nós Para cuidar de nós Indefesos Indefesos em que sentido? Contra o mal Contra o nosso adversário Então nós Não temos poder Para combater O nosso mal Se não for a presença Do bom pastor Conosco Né? Se não for Jesus Nos guiando Nos orientando Pelo caminho Fica Muito difícil Se não Impossível De nós Caminharmos Por isso que Jesus Ele cuida das ovelhas Nós aqui somos as ovelhas A igreja de Cristo São as ovelhas E Jesus É o nosso bom pastor Que nos guia Pelo bom caminho E nos protege De todo o mal O tópico 2 Diz O bom pastor É nosso amigo Vamos ler Jesus disse Que é o bom pastor Ele cuida das ovelhas Que seu pai lhe deu Jesus contou A história do pastor Que tendo 100 ovelhas Ao descobrir Que uma delas Se perdeu Deixou as 99 No redio E saiu A procura Daquela perdida Quem ouviu Jesus contando Essa história Não achou exagerada Pois ela representava Uma situação comum Nos tempos bíblicos O pastor Amava as suas ovelhas E sentia muito A perda De uma delas Da mesma forma Jesus sente Uma dor profunda Quando a alma Se perde Quando uma alma Se perde Na verdade Por isso Ele se apressa Em procurá-la E quando a encontra A carrega de volta Em seus ombros As verdadeiras ovelhas De Jesus Conhecem a voz Do seu pastor Quando o senhor Chama Imediatamente Elas atendem Pois reconhecem A sua voz De amor Carinho E ternura E você Reconhece a voz Do seu bom pastor Jesus As verdadeiras ovelhas Do senhor Confiam na voz Do seu bom pastor Pois sabem Que ele As conduz Por lugares Tranquilos E se ainda Supremo pastor A igreja Ele irá te orientar Você irá reconhecer Quando Jesus Estiver falando Para você Seguir um caminho Tomar Determinada decisão Ele estará Sempre te orientando Porque você Como filho Como ovelha Sempre escutará Sempre confiará Na voz Do seu amigo Do seu bom pastor Que é Jesus Vamos ao terceiro E último tópico Que tem por título O bom pastor Ama-nos Jesus Nos deu a maior Prova de amor Que alguém Poderia dar Para outra pessoa Ele deu A sua vida Por nós Quando Jesus Disse Que o bom pastor Dá a vida Pelas ovelhas Não estava De forma alguma Exagerando Pois Naquela época Muitos pastores Morriam Protegendo Suas ovelhas Pela manhã Quando levava Os animais Para beber água O pastor Os chamava Gritando Em um tom Agudíssimo Conhecido Das ovelhas Elas não Se enganavam Ao ouvir A voz Do seu pastor E o seguiam Podemos dizer Que somos Verdadeiras ovelhas De Jesus Quando correspondemos Ao seu amor E o seguimos Se Jesus Nos ama Será que Podemos dizer A mesma coisa Em relação a ele Aquele que se diz Ovelha de Jesus Cristo Deve obedecê-lo Pois a ovelha Obedece a voz Do seu pastor Jesus disse Que aquele Jesus Disse que aquele Que diz Amá-lo Deve obedecer A sua palavra Como está O seu relacionamento Com a Bíblia Você a lê diariamente Ou só Lembra dela Na hora do culto Não podemos dizer Que amamos a Jesus Se não damos A mínima Para a sua palavra A palavra de Deus É vida É verdade É eterna Ainda que sejamos Amados Pelos nossos pais Familiares E amigos Todavia Ninguém nos ama Mais do que Jesus Cristo Que se entregou Por nós Para morrer Na cruz do Calvário E por intermédio Da sua morte E ressurreição Nos trouxe De volta A presença De Deus Por isso Não podemos Ficar indiferentes A tamanha prova De amor Registrada na Bíblia Jesus disse Que os seus amigos Fazem a sua vontade E só vivendo Assim podemos Guardar a sua palavra Em nosso coração A palavra de Deus Ela é a própria Presença de Deus Em nossas vidas Então Que você Adolescente Que está aí Amadurecendo Cada vez mais Na palavra De Deus Possa Ler mais A Bíblia Possa conhecer Mais Da palavra De Deus Porque assim Você estará Conhecendo mais A Deus E aí Toda vez Que você Ouvir a Deus Você lembrará Com certeza De alguma Passagem bíblica Porque tudo Que Deus fala Está contido Na Bíblia Então você Ficará cada vez Mais afinado A voz Do Espírito Santo De Deus Porque estará Cada vez mais Conhecedor Da palavra De Deus E quem conhece A palavra Conhece a Deus Então que eu e você Possamos diariamente Estudar a palavra Ler a palavra Conhecer mais Do nosso Deus Para que Quando ele Falar conosco Você também Possa reconhecer A voz dele Ele quer ter Um relacionamento Com você Próximo Íntimo Porque ele Te ama Ele deu a sua Vida Na cruz do Calvário Para que Eu e você Possamos Conhecê-lo Diariamente Então leia a palavra Estude Se tiver alguma Dúvida Pergunte Para seus pais Para seus líderes Para seu pastor Outra coisa É que Jesus é o nosso Bom pastor Mas aqui na terra Nós temos Os nossos pastores E eles são aqueles Chamados por Deus Para também Orientar Para guiar O seu povo Então nós precisamos Respeitar E obedecer A voz Dos nossos líderes Aqui na terra Né? No nosso caso Pastor José Amaro Pastor Joel Moisés Pastor Luiz Né? E todos os demais Pastores Eles são aqueles Colocados por Deus Para nos guiar Para nos orientar Quanto a fé cristã Então que eu e você Possamos obedecer A eles E acima de tudo Obedecer a voz de Deus Que é o bom pastor Né? É o único bom pastor E ele está disposto A garantir A você Uma vida Com abundância Né? Uma vida Cheia de alegria Cheia de paz E força Essa foi a nossa aula Lembre-se sempre Que Jesus É o seu melhor amigo Você pode contar Com ele Com certeza Ele está disposto A te amar Cada vez mais E a fazer com que você Seja um adolescente Maravilhoso Que Deus abençoe Domingo Na nossa escola dominical Presencialmente Estaremos lá Aprendendo mais Juntos Aprendendo desta palavra Que Deus abençoe você E a sua família Em nome de Jesus Aprendendo mais Há Obrigado.